Deixa eu apresentar essa fera, eu estou muito feliz em tê-lo aqui. Ribeirão Preto é a cidade onde eu realizei todos os meus sonhos de jornalista, de radialista, de prêmios, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, de Libertadores da América, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. E que delícia você poder ter a amizade de jogadores e de homens que fizeram a história do futebol dessa cidade que eu amo, dessa cidade que eu fui adotado como cidadão ribeirão pretano. Paulo Bim, que alegria te receber aqui, bom dia Paulo, quanto tempo eu não te vejo. Tudo bem Paulo, que alegria recebê-lo aqui. Bom dia a vocês. Está ligado esse microfone, já está ligadinho, bonitinho. Bom dia a todos vocês, vocês que já estão, inclusive do outro lado aí, vendo esse papo legal que nós vamos ter hoje. Para mim, alegria demais, muita felicidade de estar aqui, porque há muito tempo, né, roxinha que a gente também não se encontra. Que maravilha. Você não fica velho, né? E eu fico profundamente irritado com isso. Eu fico perdendo, cara, porque assim, eu fico puxando o cabelo do outro, entendeu? Mas você está bem, você está com a pele, Paulo, de um garoto de 20 anos. O segredo, não tem segredo nenhum, eu só gostaria que você emprestasse um pouco desses cabelos para mim, que aqui já está faltando demais. Vai ver que é perigoso ainda, mas você vai faltar também lá. Está meio contado, Paulo. Se eu tirar daqui, vai chorar. Ai, meu Deus do céu. E você sabe que tem cara que acha que usa peruca, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Está começando bem o programa hoje. Está a festa. Só o Paulo Pinho mesmo. Os caras ficam torcendo para churir, porque os caras acham que eu pinto o cabelo. Então os caras ficam esperando jogar bola na chuva para escorrer a tinta. E eu não pinto o cabelo. Na minha casa, meu pai faleceu com 75 anos, com 80% dos cabelos pretos ainda, né? E os caras acham que eu pinto, Paulo. Os caras falam, vai chover, vai essa tinta escorrer na camisa. Os amigos são tudo bons lá da BB. Não é? Porque lá a gente joga com Arlindo Fazolini, com Eurinho. Nossa Senhora, ainda? Pelo amor de Deus. Pega aqui para colocar o microfone mais perto. Eu já parei com isso há muitos e muitos anos, porque o joelhão aqui não aguenta mais nada. Mas nem... Eu bati um tênizinho de vez em quando, né? Agora nem isso não dá. É só truco, né, Paulo? É só truco. Porque aí você não precisa nem levantar. É só bater na mesa e está tudo em ordem. De vez em quando eu tenho que passar debaixo da mesa. Aí se perder de zero, tem. Isso é verdade. Eu queria pedir aos senhores da mesa que, por gentileza, não pergunte ao Paulo Pinho como é que é o Charles Evangelista no Regatas. Por gentileza, não pergunte, tá ok? Passa reto. A última vez que viram o Charles regar, foram buscar ele lá em Miguelópolis, que ele foi arrastado pela correnteza no tronco de árvore. Era isso? Não, a verdade também é a seguinte. Eu estou lá no... Ali da turma, jogando o truco. E ele passa por ali mais ou menos umas dez vezes. Cumprimenta as dez vezes. Ele se cumprimenta, para, fala comigo, vai para lá. Daqui a pouco volta para cá. Eu gostaria de saber, o Charles, onde ele fica ali mesmo? Ele não vai numa piscininha, nada? É, Charles? Alguma coisa você tem que fazer ali, hein? Eu faço o meio campo, depois subo para a piscina, sauna e a Heineken. Ele fica aí no lago, sabe no lago? Ah, meu Deus, o senhor está vendo os patinhos lá. Pegando o ganso. O ganso é verdade. Pegando o ganso lá do lado. Ô, louco! Bom, Paulo, a gente vai... Comercial é uma grande paixão na sua vida? Sua história está profundamente ligada ao comercial Futebol Clube? Como é que está o coração para essa decisão de amanhã, Paulo? Eu acho que, do mesmo jeito que está a maioria dos torcedores em Ribeirão Preto, é tudo comercialino? A maioria, hein? Eu acho. Está todo mundo assim, né? Mas a gente vai ter que enfrentar, enfrentar com a maior calma do mundo, não só nós, como também os próprios jogadores, fazendo aquilo que eles sempre fizeram, demonstrando aquilo que sempre demonstrou em todos os jogos desse campeonato, que foi brilhante. Então, eu acho que não tem muita coisa para fazer, não. Eu acho que o que tem que fazer é tomar cuidado e saber que qualquer um dos dois times pode sair vencedor, né? Mas vamos ver se o comercial volta a fazer aqueles jogos que fez aqui dentro, muitas vezes perdendo o jogo e virando. Eu tenho fé. Tenho fé que nós vamos acabar ganhando esse jogo, ou mesmo empatando. Qualquer jeito, nós temos que ficar na Série B. É, eu acho que é um dos melhores times que o comercial montou nos últimos anos. Também. O time ativa, o time toma gol, vai para cima, empata, toma gol, vai para cima e ganha. É um time que me deixa muito feliz, né, Paulo? O que me deixa profundamente feliz é que dois desses jogadores que estão fazendo um grande sucesso, eles são do futebol amador de Ribeirão Preto. Eu fico tanto feliz por isso. É muito bom isso, né? É, é. Na realidade, a gente fica também muito feliz, porque faz muito tempo mesmo que eu não vejo o comercial ter um... fazer um campeonato como ele fez. Perdeu apenas um jogo, né? Um jogo aqui dentro de casa. E o que deixou muito mais, assim, feliz e contente é ver a reação que esse time teve, se eu não me engano, em quatro ou cinco partidas, perdendo aqui dentro de casa e virando o jogo. Isso não é para qualquer um, não. Então, a gente tem que ter fé e tem que ser feliz mesmo para o campo, esperando que amanhã vai dar tudo certo e nós vamos voltar. Eu acredito até que em pouco tempo voltaremos aonde nós sempre estivemos, na Série A, lá em cima, e brigando para ser alguma coisa no futebol paulista. Tá bom. Bom, Paulo, você... Se eu te perguntar um momento histórico, são vários. Inclusive, o primeiro gol. O primeiro gol do estádio do comercial foi feito por este homem. Assim como o Peixinho fez o primeiro gol no estádio do meu Morumbi, do meu São Paulo, o Paulo Bim fez o primeiro gol do estádio do comercial. E existe uma placa, uma justíssima homenagem ao Paulo. Você se lembra como é que foi esse gol lá, Paulo? É, eu me lembro, sim. Jogando contra um time chamado Santos Futebol Clube de Pelé e companhia. É, tem um negocinho até que eu sempre pude na minha cabeça, porque eu tenho um monte de amigos que jogaram futebol naquela época junto comigo, e a maioria deles falam na minha cara, eu ganhei do Pelé, e eu nunca ganhei do Pelé jogando quando ele jogou com o Santos. Isso daí, eu falo, mas não é possível. E teve jogos que eu já, que estava na frente até dois gols, como foi em 66, lá na Vila Belmiro, que nós estávamos, viramos o primeiro tempo ganhando de, se eu não me engano, foi 4 a 2, ou 3 a 1, uma coisa assim. Aí no fim deu no que deu, 7 a 5 para os homens. Então, 7 a 5 para os homens. E olha que foi o único jogo que eu me lembro que o Pelé não fez nenhum gol. 12 gols, o Pelé não fez nenhum. E o que eu me lembro também foi que o Toninho, o Toninho, o Toninho Guerreiro, né, que naquele jogo ele fez 4 gols. E isso foi a diferença de eu não ser o artilheiro do Campeonato Paulista daquele ano. Foi Toninho de Cerezo, aliás, Toninho Guerreiro e eu fiquei em segundo lugar. Mas era difícil jogar contra aquele time. Nossa senhora. Era muito difícil. A única coisa que eu posso falar, que eu venci o Pelé jogando contra o Pelé, foi nesse primeiro gol que eu fiz. Eu fiz o primeiro e ele fez o segundo. Então a placa minha está lá, a dele ainda não. Inclusive, viu Rocha, tem uns times que ele jogou aí, que o Vini pegou com ele aí, acho que deve estar na tela, sei lá, ainda no GC. Tem uns times aí. E tem uma foto aí do Paulo, que ele mandou pra gente, que está junto com o André Bim. O André Bim, que é um grande amigo meu também, lá do Regatas. Hoje ele joga futebol e o André Bim, inclusive, Rocha, o ano passado, nas duas edições do Comefogo Futebol, na segunda edição ele ganhou, ele foi campeão. Ele ganhou do Botafogo no Comefogo, o André Bim. Jogou no Guarani. E está aí, junto com o Paulo Bim na foto aí, pequenininho aí. É, que maravilha. Que espetáculo a gente está vendo essa foto aí na tela do André, o Paulo Bim. O André tinha quanto tempo aí? Três anos? Eu acho que por aí. Deve ter sido isso em 72, 73. Ele nasceu em 71. Acho que uns dois anos, três anos no máximo. É isso mesmo. Ô, Paulo, a gente está preparando aqui amanhã uma grande transmissão esportiva como fizemos lá em Votoporã. Então, daqui a pouco termina o programa, senta todo mundo, a gente vai fazer a estratégia de amanhã. Mas, para dormir de hoje para amanhã, eu que sou narrador, esquece. É a ansiedade. Você está narrando um jogo em que o acesso do comercial é extremamente importante para a cidade. É importante para a imprensa. É importante para a torcida. Então, hoje é aquele dia de eu não receber visita em casa. Então, hoje eu falo todo mundo. Hoje não tem visita. Então, eu durmo cedo. Enfim, naquela época, para enfrentar o Santos, amanhã vai pegar o Santos quatro horas, como é o sentimento pessoal dos jogadores? Pelé, Pepe, Coutinho. Como é que era o sentimento de... Todo jogo me parece um sentimento igual. Mas o do Santos, era um sentimento de receio de ser goleado por pouco, como aconteceu, por exemplo, com uma olhada histórica do Botafogo e de tantos outros clubes. Qual era o sentimento de um time que enfrentaria o Pelé no dia seguinte? O sentimento... A gente nem pensa nisso. Porque você sabe que vai jogar contra um time que você pode ter o quê? Umas 5% de chance de sair vencedor. Isso naquela época. Porque esse time ganhava do mundo inteiro. Era o melhor time do mundo naquela época. Então, você dormia e falava, amanhã nós vamos, pelo menos, aparecer, né? Aparecer em campo. Jogou contra o Pelé várias vezes. E isso e aquilo. Fez gol contra o Pelé. Mas, sabe, tinha certeza que a coisa era difícil. Eram dois jogos que você... Que a gente... Eu, pelo menos, tinha, né? Era contra esse time do Santos, que você ia enfrentar Pelé e companhia, e contra o time do Botafogo. Que naquela época era uma dureza você andar na rua, na época de Come Fogo, porque era uma briga danada. Infelizmente, hoje não tem mais isso. Mas, naquela época, era difícil, viu? Era se pegar um time do Botafogo, era muito mais... A gente ficava muito mais nervoso, muito mais ali pensando na partida, do que um jogo contra o Santos, por exemplo, o Palmeiras. Porque se você perde um Come Fogo naquela época, você não podia sair na rua. Então, era desse jeito. Mas, felizmente, na época de 64, quando eu cheguei, 65, 66, eu não perdi nenhuma. Nenhuma. Ganhamos praticamente, por exemplo, em vitórias, seria aí uns 60, 70%, empates e o resto. Então, mas era um jogo mesmo, praticamente, não só para nós, como a torcida inteira, Ribeirão inteiro, se a gente vê as fotos que eu tenho em casa, por exemplo, de Come Fogo, você não vê nada, arquibancada lotada. E hoje, é dificilmente, você vê, mesmo aqui em Ribeirão Preto, comercial, em Botafogo, qualquer um dos times, quantas pessoas teve por lá ainda no campo? Três, quatro, cinco mil? Se muito. Então, se muito. Agora, naquela época, não. Era muito gostoso, porque a turma, eles iam mesmo no campo. O torcedor ia, torcia, brigava e... E Come Fogo, então, Deus me livre. Então, são os dois jogos que realmente a gente pegava assim, ficava pensando na semana inteira, era o Come Fogo, e contra o Pelé, que eu já falei aqui que eu não consegui ganhar do cara. Deixou, Elisa, traz pra mim, o Edilson Salgados mandou pra gente, pode trazer, Elisa, gentileza? Deixa eu mandar um abraço pra Edilson Salgados, porque hoje pela manhã... Traz isso, é, traz... Isso, Elisa... Como mulher trata com as coisas mais facilidade, né? Eu queria trazer só a garça, só. Se é homem, já deixa o salgado. Mulher faz tudo bem feito, né, Paulo? Fora o que derrubava no chão. É isso mesmo. Deixa eu mandar um abraço pra Edilson Salgados, aqui, que ainda corre o risco de cair, né? Você sabe, Paulo, tá na minha mão. Segura a frente. O cara quer canhoto, você já sabe, né? Canhoto é muito estabanado. Deixa eu mandar um abraço pra Edilson Salgados, que ele mandou aqui essa maravilha pra nós, né, hoje, pra receber o nosso querido Paulo Bim aqui com serviço de bordo. E olha a qualidade desse salgado que vem pra cá. Pô, tem metade. Ela vai cair. Era pra mostrar. Era pra mostrar. E o Luan... Não, não, para, para. Por gentileza, Dona Elisa, me protege aí. Quem é isso? O que é isso? Porque no final só vai ter a caixa, viu, Paulo? O que é isso? Então, muito obrigado ao Edilson Salgados, não é que mandou pra gente. Edilson, querido Edilson... Eu mandei essa cara, mas era 11h da noite, foi o Edilson Paulo vir pra lá no programa. Não, 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 não tá salgado. Que maravilha. E pode ter certeza que ainda não acabou o programa, hein? Por isso é que tem tudo isso daí ainda. Ô, Rocha... O Edilson Salgados tá na camisa do comercial. Muito bacana. Eu tô já querendo pegar o telefone do Edilson aqui. E quando você acha o telefone aí, Rocha? É, é, é... 3011-11-55, Edilson Salgados, fritos e assados, 3011-11-55, festas, coffee, bake e aniversários. É, é, tem um trabalho bacana, Rocha. O endereço? Não tenho ideia, onde que é essa salva, o endereço? Tá lá no centro, no Biscônia 1. Biscônia 1. Que número? Com a Florença de Abreu. Pronto, na esquininha ali da praça. Bem na esquina. Bem na catedral, obrigado. Coisa linda. Melhor salgado de Ribeirão Preto, lá no Edilson, corre lá, come e se vai sair satisfeito. Rocha, detalhe é o seguinte, trabalho muito bacana do Vini. Umas fotos legais, rapaz, que ele tá colocando ali, que daqui a pouco o Luan vai colocar aí. Não, não é isso não, o trabalho é bacana. Tem aí o dia que o Paulo ganhou aquela placa, né, não sei que ano que foi. Tem até o nosso saudoso René Andrade ali. Tem também a carteirinha dele como atleta. Muito bacana, viu, Rocha? Olha lá, que bacana. Saudoso René Andrade, que espetáculo, né? Queria saber que ano que foi que o Paulo recebeu essa placa. Federação Paulista, essa é a sua carteirinha de jogador, Paulo? Isso, acho que foi a primeira. Deixa eu ver. Ah, mostra aí, olha que bacana. Eu nem sei se... Deve ser da Associação Atlético Oswaldo Cruz ainda. Olha lá. Se não me engano. Vamos ver, vamos trazer ela pra tela cheia pra você ver. Não, não. Olha aí. 64. Você jogou lá no Oswaldo Cruz? Então, comecei lá como atleta profissional. Foi o primeiro time que eu joguei profissionalmente. E era hoje como se fosse a segunda divisão paulista. E eu não sabia que você tinha Cleiton no nome. Cleiton Paulo Bim. Mas esse meu nome... Mais pertinho. Eu não entendo muito bem esse negócio aí. O que que meu pai... O que que aconteceu? Você é bonito, Cleiton. Não, porque... É bonito. Eu vou... Deixa eu te falar um negócio pra você aqui. O nome do meu avô é Paulo Bim. Porque ele tem neto com dois T. Também não entendo. Olha lá. Paulo Bim, neto com dois T. Cleiton Paulo Bim, neto. Meu avô chama Paulo Bim. Eu tenho Cleiton e neto com dois T. Também tudo errado. Mas vamos... Até agora. Graças a Deus. Minha vida é um mar de rosas. Continua desse jeito. Não vou mudar. Vai, porque Deus abençoa todos os filhos. Eu posso fazer uma pergunta pro Paulo? Claro que você pode. Paulo, se você fosse o treinador do comercial hoje, qual a conversa que você teria com os atletas pro jogo de amanhã, depois do jogo que aconteceu no último domingo, onde o comercial não realizou um bom jogo, sofreu o conflito paranguense? Qual seria a sua conversa com os jogadores nessa reta final, onde o comercial precisa ir de subir? Eu diria o seguinte. O que eles têm pra fazer é entrar em campo normalmente como se fosse um jogo qualquer. Ou nervoso até a saída do começo do jogo. Dali em diante, meu amigo, todos os jogadores têm que participar de qualquer jeito mesmo e têm que ter a certeza absoluta que dali ou tem que sair alguma coisa ou não. Agora, nervosismo não pode ter. Porque se ele não tiver bem pra fazer aquilo que tem que fazer no campo, aí o nervosismo acaba com tudo. Você jogaria com o regulamento mais desbraço? Ou seja, com o empate? Não. Não, porque o time que o comercial apresenta hoje, se eu não me engano, aqui em Ribeirão Preto, ele não passou nenhum jogo em branco. Acho que fez todos os jogos. Ele deve ter feito um ou dois gols, se eu não me engano. E o time realmente, haja visto, que saiu perdendo quantas vezes aqui dentro de casa? Quatro ou cinco, não sei. Pela conta que eu tenho. Saiu perdendo o jogo e acabou virando. Então, time que tem que jogar com a cabeça leve e falar, não, hoje é o nosso dia e acabou. Sassá. Eu vou perguntar pro Paulo. Prazer estar do lado do Paulo Pinho aqui, no programa Davo Esportes. Paulo, como você falou assim, o Santos era o melhor do mundo. Mas por que tinha o Pelé ou por que tinha aquele elenco? O que você acha? Ah, o elenco ajuda muito, né? Que hoje, embora o Pelé fazia... Muito, muito, Paulo. Fala assim, ó. Ah, mas olha o Pelé aqui que tinha do lado dele. Né? Beco, Coutinho, tinha o Edu também, né? Ah, olha o time que o Pelé tinha, mas o Pelé fazia diferença. Mas tinha o elenco também, né? Não, tinha, claro. O time do Santos naquela época, se você contasse, na seleção brasileira tinha pelo menos cinco ou seis jogadores. Ou na reserva ou no outro, né? Mas a gente não tem a menor dúvida. Hoje em dia, você pode ter, por exemplo, o Neymar, que é o melhor jogador nosso. Tem hora que ele não anda em campo. Por quê? Porque os outros jogadores também são bem marcados e dificulta. Agora, o Pelé fazia muita coisa que ninguém hoje... Eu, sinceramente, joguei contra o Pelé de 63, 64 até 74. E eu entrava em campo e as jogadas que eu vi esse cara fazer, eu falei... Não é possível que ele faz isso e a gente não tem condição de fazer. Isso daí, qualquer um via, todo mundo falava, era ele, né? E era realmente, era isso daí mesmo. O Pelé, no tempo de hoje, jogava? Não, não tem. Não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Ah, hoje o Neymar não joga? Não joga? Joga, né? Joga. O CR7 não joga? Joga. Agora, Messi. Para mim, o que mais ou menos chegou lá perto foi o argentino, Maradona. Não, Maradona. Maradona. Maradona, para mim, foi aquele que chegou um pouquinho lá perto. Mas lá você não pode falar isso lá na Argentina, né? Senão você apanha. Mas é a verdade. Eu vi esses dois jogarem e eu vou te falar. O que o Pelé fez naquela época, não sei, não tem condição de você falar, não é possível. O que ele faz? O Brasil que chegou perto, ou já chegou? É o Neymar? Ah, não, né? Não, o Garrincha também era espetacular, viu? O Garrincha, você, o nego falou, hoje em dia ele não joga. Como é que ele não joga? Jogava do lado. Jogava do lado. Eu me lembro que era o cara no Maracanã, que quando ele jogava, que lá era 150 mil pessoas ali assistindo, para ver o que eles chamavam de bobo, né? Era, como é que se fala? Quem marcava ele era o João Bobo, eles falavam. E geralmente ficava mesmo uns três ou quatro, quando ele pegava a bola, parava, tem uns três ou quatro. Ele balançava, parecia o rabo da pipa lá de, do papagaio. Você faz assim, o rabo faz a vai e volta. Então, aqueles três, quatro caras que ficavam ali, daqui a pouco ele dava um toque na frente, uma velocidade tremenda, agilidade tremenda ali, chegava e cruzava. Não cruzava a bola, ele colocava a bola na cabeça do centroavante, que o Botafogo naquela época vendeu não sei quanto centroavante para a Europa, tudo o Garrincha e tal, e jogava no pé deles lá. Era incrível também. Tem até uma passagem, uma das últimas vezes que o Garrincha jogou futebol foi em Ribeirão Preto. Foi. E ele foi atrás de um passarinho, porque ele gostava de passarinho e ele foi buscar uma raça de passarinho aqui, etc. Foi uma das últimas vezes que o Garrincha teve aqui em Ribeirão Preto. Ele foi atrás de um passarinho. Porque Garrincha é o nome de um passarinho, pouca gente sabe. Eu sou fã do Garrincha e fã do Pelé, assim, eu lamento não ter conseguido entrevistar a Elza Soares quando ela teve em Ribeirão Preto. Uma das entrevistas que eu adoraria ter feito era com a Elza Soares, infelizmente, né? Acabou não dando. Mas para mim, o Pelé, ninguém se aproxima dele, mas do Garrincha, o jogador brasileiro que mais se aproximou, na minha opinião, do Garrincha foi o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. Porque o que ele fazia, calcou lá, é uma coisa... Esse também foi um cracasso. Agora, do Garrincha, eu tenho uma história, não, que eu li isso daí não sei aonde, isso não faz muito tempo, uns 4, 5, 6 anos atrás, do último jogo que ele fez, que o Brasil foi campeão, se eu não me engano, na Suécia, foi contra a Suécia esse jogo. E o treinador, isso, quem estava falando, era o lateral esquerdo que ia marcar o Garrincha naquele jogo. E o treinador falou para ele assim, ela falou, olha, você pode reparar que ele só sai para o lado direito. Ele falou, pode deixar para mim. E depois, então, depois ele deu uma entrevista falando, meu Deus do céu. Mas era um, quando eu vi, ele já estava na frente. Quanto foi aquele jogo? Acho 4x2, será para o Brasil? Pelé arrebentou, Garrincha arrebentou. Foi 5x2 no gol. Foi 5x2. Então, os dois jogando juntos, não perderam nunca. Sensacional. Então, é sensacional. É o que o nego fala, Garrincha não jogava, Pelé não jogava, 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 jogava. Tem perguntas. Deixa eu falar da dona Anelita do Empório Caipira. Bom, eu quero falar para você do lugar que a gente almoça todos os dias e que tem uma promoção especial agora no Dia das Mães. Olha que sensacional. Qual é a promoção? Olha só que maravilha. Traz para a gente. Aqui tem mimo para as mulheres no Dia das Mães. A promoção é válida para os dias 6 e 7 de maio. As mulheres ganham uma sobremesa e um refrigerante na compra de um Marmitex. Não é? Que dia que é hoje? Hoje, dia 6. Dia 6. Dia 7 também tem a promoção. Se você, mulher, pedir um Marmitex, você ganha a sobremesa e ganha o refrigerante. É onde nós almoçamos todos os dias com toda a equipe. Uma família maravilhosa. Telefone a 3329-3652. 988-32-3790. E 992-3177-51. Você pedir um Marmitex hoje e amanhã você ganha um refrigerante e ganha uma sobremesa. Queria pedir ao Charles que não coloque peruca para poder ganhar essa armita. Só por Deus. Porque é só para mulheres. Peruca e saia. Coloque a peruca e a saia. Disfarça. Para ganhar refrigerante e sobremesa. É a promoção. O Paulo racha o bico. Você me ajuda aí, Paulo. Para quem não sabe, fica aqui do lado do fórum. A Dado Esportes está um daqueles prédios em frente ao fórum. E aí a gente, então, a gente, então, está aí com a dona, com contato com a dona Anelita, no Empório Caipira, hoje é promoção, porque é o Dia das Mães, no próximo domingo. Um beijo carinhoso em toda a família do Tato, a família maravilhosa, todos juntinhos com o avô. É uma delícia. E a gente, na hora do almoço, desce para lá para falar mal de todo mundo, que é a hora que a gente tem para falar mal da vida dos outros, para a gente cornetar essas coisas todas. 1958, a final Brasil e Suécia, 5x2. Isso é verdade, 5x2, jogo extraordinário daquele time, Pelé. Orlando, Vavá, Garrincha, Zito de Almoçantos, Zagalo, Nilton, pelo amor de Deus, Gilmar, Berlini, Pelé e Didi. Um dia o Nilton Santos, dando uma entrevista para o Nilton Neves, aí mostrou um lance do Jardel, aqui no centroavante, a bola bateu três vezes na camela, quatro vezes a bola saiu. Aí eu falei, Nilton Santos, você dá uma dica para o Jardel matar a bola? Eu falei, ah, eu andei com 38, não é assim, porque ele é maravilhoso. Então, tipo assim... Nilton Santos, que tem um lance histórico na Copa do Mundo, ele cometeu um pênalti dentro da grande área, e ele deu um passo para fora da grande área e o juiz não deu o pênalti. Isso é verdade, é verdade. Se é hoje o espiriticamente correto, o Uru pode. Não pode fazer isso, o espiriticamente correto. Na internet aí, ó. Ô, Paulo, o que você acha do VAR? Você acha que o VAR está atrapalhando o futebol brasileiro? É a sua opinião do VAR? Não, eu acho que não atrapalha não, porque tem certas coisas, principalmente quando, por exemplo, na época que eu jogava, a gente ficava louco da vida. Era pênalti, ninguém via. O que fez ontem com o Fortaleza, na Libertadores, ontem, o árbitro não deu o pênalti contra o River Plate. Foi vergonhoso. Mas então, como é que pode, rapaz, como é que pode você pegar um jogo desse daí e não ter VAR? Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, né? Outro dia, então, eu também assisti um jogo, foi América... E Atlético Mineiro? E Atlético Mineiro. Entendido, então, como é que pode? Se no futebol paulista aqui tem, você acha que não pode ter nesse campeonato? Porque na América do Sul aqui é um dos principais campeonatos que nós temos. Não é possível. Paulo, quando o VAR saiu, todo mundo meteu o pau no VAR, eu falei, gente, isso é igual ao celular. Não vai ficar sem. Não, porque não fica sem. A gente não fica mais sem VAR hoje. É verdade. Não existe futebol sem VAR hoje. É estranho, né? Não, não tem. Parece que o jogador espera o VAR no Libertadores. Eu estava esperando. Não, não, calma. O cara falou, não tem VAR, não tem VAR. Ah, não tem, né? Mas, enfim, a gente está aqui recebendo o Paulo com muito carinho, com muita alegria, porque amanhã o comercial faz uma decisão. As perguntas estão no pautas, Lili? No celular do pessoal. No meu pessoal. E vem de você, Lili? Essa mulher manda tudo aqui, Paulo Bim, você não tem ideia. Jaetes, Paulo Bim, como o jogador deve controlar os nervos com a cobrança da torcida? O Jaetes está em São José dos Campos. Olha, não sei se você está fazendo essa pergunta para um cara, vamos assim dizer, para um cara que possa te falar. Eu vou contar o que aconteceu comigo aqui uma vez, que eu estava, inclusive, no final da minha carreira. O Carlos César era o nosso treinador naquela época, já tinha parado de jogar. E eu estava machucado. E ele pediu que eu jogasse um jogo aqui, em Palma Travasso. Falei, mas César, eu estou... Ela falou, não, não, me ajuda, me ajuda. E eu entrei. E o jogo, nós estávamos ganhando o jogo. No fim, faltava quase um minuto por aí. E eu, mancando em campo, não aguentando mais de dor. Olhei para a arquibancada. Eu vi um sujeito lá, metendo o pauninho, xingando ali, naquele jeito. O cara estava até com uma bermuda vermelha. Eu olhava aquilo e falava, não é possível. O cara não sabe que eu estou machucado, que eu estou aqui de amor ao time e ganhando o jogo. É um sacrifício, ganhando o jogo. E ele, aquilo lá foi subindo na minha cabeça. E essa pergunta é até bom para o que ela está fazendo. Porque, quando o juiz apitou, ninguém me segurou. Eu passei pela minha turma ali, correr atrás de mim. Eu subi o alambrado, pulei do lado de lá. O que eu me arranhei, que tem arame farpado ali em cima, fiquei tudo machucado. Quando eu dei três passos... Paulo Guilherme, o cantonar do Brasil. Pois é. Eu dei três passos, porque ele estava ali em cima, e ele estava olhando para mim, assim, mais ou menos ali na escada, né? Onde ele estava. E eu querendo chegar lá, e um monte de amigo meu vieram em cima de mim, seguraram. Falando, calma. E eu, cansado do jeito que eu estava, eu queria pegar o cara e falava... O cara, a hora que viu, sumiu. Então, isso daí, meu amigo, eu falo para minha esposa, é o único emprego no mundo que você não pode trabalhar sossegado. Se você está trabalhando, você está sendo xingado. Eu fui bancário durante 16 anos. Nunca ninguém entrou lá e falou assim, pichou, a minha conta aí está errada. E não sei o que lá, nunca. Se você trabalha em qualquer outra coisa, ninguém vai lá te encher o saco e falar que você está trabalhando errado, que você fez isso, fez aquilo. Por que que no futebol é assim? Amanhã é um jogo de paciência, Paulo? Amanhã é um jogo de paciência, o torcedor tem que ter paciência. Tem que ter. O jogo todo? Tem que ter. Se o time não for bem, tem que evitar vaias? Como você pensa nisso? Tem, tem que ter isso daí. Isso aconteceu porque o próprio cara que era, que era torcedor do comercial, no meio da turma do comercial, sabendo do... Nós estamos ganhando o jogo e sabendo daquilo. Não adiantou nada, Pombos. Quantas vezes o doutor Maciel chegava lá em casa e ficava lá até tal hora, massagista, à noite, preparando a gente com problema na perna ou qualquer coisa, para no outro dia jogar. Não é como hoje, não. Hoje você passa em qualquer lugar ali, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá dentro da sua perna e fala assim, ele não pode jogar. Sabe por quê? Porque ele ainda não cicatrizou a distensão que ele teve. E na época, quando eu tinha a distensão, eu queria voltar. Eu treinava e no treino não adianta nada, porque no treino você não... Não, eu quero voltar, falar para o treinador. Eu voltava, isso aconteceu em Araraquara. Eu ia voltar, voltava, abria a minha perna de novo, ficava mais nos dedos. Queria voltar antes, não dava. Você teve a distensão, você fica ali mais ou menos, quase um mês, 28 dias, conforme eu falo, até que aquilo chegue no lugar. Hoje não. Hoje você vai no hospital, ele está lá, não, já está cicatrizado, você pode já jogar. Paulo, pergunta ao Tropiano Arroio, que deviu jogar, a pergunta que eu faço é a seguinte, jogamos em casa, quem manda na minha casa sou eu, então jogar para cima e fazer o resultado, essa é a minha pergunta? Já tem que sair para matar amanhã? É, eu acho que... Eu não sei se tem para sair para matar, eu acho que o time tem que jogar do jeito que sempre jogou o campeonato inteiro. Na época de 66, 65, que o comercial tinha aquele time muito bom, a gente começava o jogo do jeito que sempre jogamos. Sempre jogamos. Não adianta você pegar o time lá atrás, e tomar um sufoco danado, e tomar um gol. Aí vai ser muito mais difícil. Eu acho que o time tem que jogar do jeito que ele sempre jogou. Com a cabeça ali, pensando, olha, nós temos que fazer o que sempre fizemos, deixar tudo que você pensa que vai dar errado, deixar de lado, tentar fazer o certo e fim de papo. Né? A coisa tem que ser assim. Não despreze, essa frase eu sempre trouxe comigo, não despreze a iniciativa com medo da derrota. Então isso daí, eu fazia isso dentro de campo, perdia gol, dentro do gol, fazia o que tinha que fazer, mas a iniciativa minha naquela época, ela está ali dentro da área, porque a bola ia chegar no meu pé, qualquer hora. E chegava, quatro, cinco, seis vezes por jogo, eu fazia um ou dois gols. Quer dizer, eu também não ia fazer todos os gols que eu tinha que fazer. Então, é o que eu posso dizer hoje para todos os jogadores, principalmente os atacantes, não desprezem a iniciativa com medo da derrota. Ou seja, se você tem que chutar uma bola para gol, não despreze essa iniciativa. Chuta. Chuta por quê? Se for no gol, o goleiro tem que defender. É essa que eu tenho que ser feita. E essa pergunta que eu adoro, eu já tenho a minha resposta pronta, mas essa pergunta é igual, todos os dias, quando alguém me pergunta, você é botafoguense? Ou você é bafudo? Aí eu vou lá no comercial, você é botafoguense, aí eu vou lá no Botafogo, cara, você é bafudo, e essa pergunta é igual a que eu recebo todos os dias. Oxinha, pergunta para o Paulo Binha, pergunta do Vidote, qual a melhor seleção? Qual a sua opinião? A de 70 ou a de 1982? Eu acho que a de 70. Eu acho que a de 70. Ela ganhou. Ah, mas não é só porque ganhou, não. Não, não. A pessoa de 70 com sobra. Com sobra. É, a 70, não tenho a menor dúvida, onde tinha Pelé, acabou, acabou. E para mim, até quando tinha Pelé e Garrincha, também não dava. Agora, a de 82, né? Ali teve erros que, não podia ter um erro desse daí. Nós chegamos a, se eu não me engano, fizemos um a zero, dois a um, não sei. Se eu não me engano, foi isso daí. Mas acontece que o time, do meio de campo ali, não tinha os jogadores preparados que tinham que ser jogados. O que jogo, eu não lembro quem era o volante. Alguém pode falar aqui? Qual o gol, não era o 82? Falcão e Cerezo. Falcão e Cerezo. Toninho e Cerezo. Os dois volantes. Falcão e Cerezo. Os dois jogadores que sabiam jogar. Mas na hora que nós precisamos, naquele jogo, de recuar e fazer alguma coisa ali na frente dos backs, que todo time hoje em dia tem que ter, você tem que ter o domínio na frente dos backs, senão estoura tudo neles lá, coitado. Essa frase que você falou para mim, ela é tão sintomática, né? Que é assim, o jogador é bom, ele faz um bom campeonato, mas quando a gente precisa dele, ele some. E esse, na verdade, é um grande receio, e espero que isso não aconteça amanhã, porque a campanha do comercial é maravilhosa, a campanha do comercial é espetacular, campanha líder na primeira fase, líder na segunda fase, se ganhar agora, líder na terceira fase. Gente, o comercial pode subir, e se o Endel ainda fizer o gol, e eu estou torcendo para isso, o comercial pode subir amanhã com a melhor campanha da primeira fase, a melhor campanha da segunda fase, a melhor campanha da semifinal, o melhor ataque do competição, e o artilheiro da competição. E o artilheiro do competição. Olha isso, tem que ser, tem que subir, né? Tem que subir. Mas o jogador não pode pensar isso, não pode ser assim, porque o que nós tínhamos, por exemplo, quando a gente entrava em campo, era uma união. O time são 11 jogadores, 11, e os que estão na reserva também, quando precisar. Então, um depende do outro. Não adianta você estar mal, alguém sempre chega lá, falando, vamos, 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 e era assim na minha época. Era assim. Então, o que eu me lembro muito daquela época lá, que eu tinha os volantes sensacionais, que naquela época, meu amigo, o time tinha que começar pelo, craque tinha que ser os volantes. Hoje em dia, são um pouco mais marcadores, mas tinha que ser volantes. Nós tínhamos, nós tínhamos Jair, Jair Bala, Amaury, como é que chama o ponto esquerdo aqui? Esqueci o nome. De qual ano? De 66. Não, nós tínhamos um time assim. a bora cair no pé deles, eu sabia já o que eles iam fazer para me deixar dentro do gol, para me deixar na cara do gol. Isso daí a gente conversava no vestiário, Hélio Giglioli, Carlos César, um cracaço, Jair Bala, um cracaço. O Nono era lateral? O Nono era lateral. Então, era um time que jogava, jogava e fazia a gente jogar lá na frente. Não adianta você não ter meio de campo, jogador que, um centroavante bom, que ele não vai fazer nada. Peixinho era na meia? Peixinho era na ponta direita. Tem o time aí, Morales? Você tem o time aí? Peixinho mesmo que fez o primeiro gol no Morumbi. No Morumbi. Joguei com ele na ferroviária também, em 63. Então, era um time assim. Então, ele, o Hélio Giglioli, Rosan, Ferreira, Jorge, Pito e Nono, Amaury, Jarbala, Peixinho, Paulo Bim, Luiz, Paulo Bim e Carlos César. Era esse o time. E a gente, a gente sabia direitinho. Quantas vezes, antes da gente ir para o campo, juntava eu, Amaury, Jair Bala, Carlos César, Luiz, e falava, eles sabiam o modo que eu gostaria de receber, o jeito que eu gostaria de receber a bola na frente. Era desse jeito. Tal, tá bom. Então, o Hélio Giglioli já sabia, o primeiro gol saiu, justamente o primeiro gol do Palma Travasso, porque ele sabia o que eu ia fazer. Porque eu dava as costas para o goleiro, para o marcador, e eu tinha um estilo de jogo assim, eu virava, com o braço aqui, já no peito dele, rodando aqui, e se essa bola fosse ali, esse segundinho que eu tinha de fazer isso daqui, já tirava ele da jogada, e eu entrava cara a cara com o gol. Fiz vários gols assim, porque esses três ou quatro jogadores do meio de campo, sabia do jeito que eu gostava de receber a bola. Agora, eu não sei hoje o que acontece, por exemplo, numa concentração, se cada um está com o negócio do ouvido, ouvindo música, e eu estou tudo para lá, eu estou tudo para cá. Eu não sei se ele senta conversa, fazendo tudo isso daí. Eu sei o seguinte, nós aqui fazíamos desse jeito. Muitas vezes fazíamos desse jeito. Um outro gol que nós fizemos aqui, que eu também me lembro bem, foi contra o Botafogo, foi o dia dos 5 a 0, e esse primeiro gol que nós fizemos, aquilo ali acabou com o time, foi um jogador expulso por causa daquilo ali. O Carlos César, para bater uma falta ali, de 10 ele fazia 7 ou 8. Não sei se vocês têm consciência disso, ou sabem do que acontecia. Nós até falamos, arruma essa bola, ele jogava a bola de qualquer jeito, bater de qualquer jeito, arruma essa bola, que você é o que tem que fazer para a gente ganhar esse jogo, porque está difícil. Então, eles sabiam tudo isso daí, o que nós tínhamos que fazer. aí ele chamou eu, Jair Bala, e o, não lembro se foi o, o Luiz, falou, na primeira falta que estiver, perto da área, todo mundo, eles vão fazer a pala, tudo certinho, eu vou pôr a bola, vim e vou tocar para você, o peixinho, aqui, você já entra e já faz o gol. Aí o juiz já pitou, tal, que fizeram lá, eles estão esperando o juiz sapitar, o peixinho já rolou, aquela bola ali, quem fez o gol foi o peixinho, o, 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 na hora de bater a falta, para ele fez o gol, aí foi um arranca rápido tremendo, foi expulso do jogador deles, final, 5 a 0 para nós, e esse gol foi tramado por nós lá dentro, do, do, na resenha do vestiário. Ô Paulo, em relação ao jogo de amanhã, você foi atacante, eu quero te fazer uma pergunta, o Endel, não vem bem já, três partidas, não está conseguindo render o mesmo futebol, que vinha rendendo, faz alguns jogos e não vem fazendo gols, e a cobrança é clara, é grande, porque é atacante e artilheiro. Como que você vê essa situação, no artilheiro que no momento H, na hora que chega na reta final, cai de produção, como é que você vê isso, como atacante que você foi? Isso daí, por exemplo, eu posso falar, da minha época, como eu era também, tinha época que eu caía de produção, fazia, não fazia gol cara a cara, perdia gol cara a cara, não é, não é, é alguma coisa, é a fase, que vem se mostrar, você não sabe o que é, você perde a confiança, você perde a confiança, quantas vezes eu entrava cara a cara, com o goleiro, pum, não fazia, batia no goleiro, voltava, e tinha a fase, meu amigo, que eu acabei fazendo gol aqui, desculpa do que eu vou falar, de bunda, fiz gol de bunda, sem querer, a bola que cruzaram de lá, a bola saiu, bateu nulo lá, e eu, aqui a hora que eu virei, bateu em mim, entrou, a outra vez, quando eu vi a bola, estava no meu pé, dentro do gol, empurrava, fazia gol, então, tem época, que você tem que, passar por ela, infelizmente, sempre tive, mas amanhã é superação, né? É, é superação, você tem que chegar, falar assim, não, vamos parar com isso daí, vamos tentar, tal, e pode ter certeza, que ele é artilheiro, numa hora dessa, ele aparece, ele vai aparecer, pode ter certeza. O Milton Brigato, querido amigo da cidade de Dumont, o senhor Paulo, ele está dizendo, bom dia senhor Paulo, o que o senhor pensa, bom dia, das proibições, dos dias atuais, jogos de torcida só, falta de bandeira, na arquibancada, a comemoração do gol, que gera cartão amarelo, é a última pergunta, para o liberal, querido Paulo, o que você acha dessa bobagem do futebol? Você acabou de falar, eu acho que é uma besteira tremenda, mas eu não sei o que está acontecendo, é que está matando um outro aí, na rua, com a maior facilidade do mundo, nós não temos lei nenhuma, que fale, essa pessoa vai ficar, você matou, vai ficar 30 anos aqui, não, não fica, daqui dois, três anos ele está na rua, isso daí também coopera muito, para estar onde nós estamos, mas é muito ruim, eu lembro aqui, quando se dividia estádio, os estádios aqui, não comem fogo, era uma coisa maravilhosa, os times, todo mundo indo para o campo, com uma bandeira nas costas, podendo entrar, isso é chato para o futebol, é ruim, é ruim, e outra, o cara fez o gol, tudo bem, tirar a camisa, já é uma coisa que, tem que tomar o cartão amarelo, porque tem sempre o nome ali, da patrocinador, que numa hora dessa, tem que ter, mas, tem certas coisas, que o juiz faz um negócio, porque falou, acho que eu esqueci de fazer isso aqui, hoje eu não fiz, eu vou fazer então, cartão amarelo para você, cartão vermelho para você, está muito fácil hoje, principalmente, com o VAR, que eu gostaria de jogar com isso daí, porque o que eu fui seguro na área, fui chutado na área, tomou aqueles bequinhos no calcanhar atrás, nossa senhora, mão no peito, mão na goela, o Pássaro no Cambote, nossa, eu como centroavante, eu adoraria jogar, o Morales, isso daí é verdade, acordou o Morales, eu estou jogando um jogo aqui, contra o Palmeiras, 65, contra o Palmeiras, tem um corte zagueiro, que era da seleção brasileira, me marcando, ele veio e me deu um chute, na panturrilha aqui atrás, eu olhei, estava saindo sangue, eu falei, pô, meu amigo, aqui dentro de casa, falei, meu amigo, olha o que você me fez aqui, ele falou para mim assim, vai levar mais, aqui dentro de Ribeirão Preto, dentro de Palma Travasso, é isso daí, vai levar mais, agora chama o VAR, não vai levar mais não, mas tchau. é o seguinte, tem muitas histórias, nessa época do Comefogo, tá, eu queria saber se é verdade mesmo, tinha alguns Comefogos, antes do Comefogo, algum jogador do comercial do Botafogo, se reunia, naquelas famosas chacrinhas, naquelas famosas, de onde? Fora, vou aonde? Na bagunça? Na bagunça mesmo, pode falar a verdade, não, nos coteiros mesmo. Não, pera, pera um pouquinho, se ele fizer, se ele fizer, se ele fizer, não, tem, isso tinha, mas não, peraí, 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 tinha, mas não, em véspera de Comefogo, que eu me lembre, que eu me lembre, três dias antes de Comefogo, todos os Comefogos, nós íamos para concentrar, e não era que em Ribeirão, três dias antes, caraca, era, era, você ia à noite, aí ficava dois dias lá, era isso daí, que tinha que ser feito, eu, por exemplo, trabalhava no banco, e eu ainda vinha, o Alfredinho me trazia, trabalhava no banco, e à tarde ele voltava, eu voltava com ele, mas tinha, era três dias antes, era isso daí, agora, jogador de futebol, principalmente naquela época, meu amigo, você não segurava, você não segurava, a água, a água do tio Alfredinho, era batizada, a água do tio Alfredinho, era batizada mesmo? Porque um dia eu tomei, lá com o repórter, eu fiquei tonto no segundo tempo, do Alfredo? É, do Alfredo não, não era batizada? eu fui tomar um negócio, eu fui tomar um café lá no vestiário, era Alfredinho, aí eu tomei o café, eu falei, tio, vou tomar um café, ele me adorava, eu adorava o tio, o tio, vou tomar um café, pode, Rochinha, pode tomar um café, tomei uma xícara de café, fiquei acordado uns dois dias, Paulo, não conseguia dormir, não sei o que tinha, os diálogos daqui de café, eu estou falando sério, eu não estou exagerando, eu também, é verdade, eu não conseguia dormir, Paulo, eu falei, me dava uma agitação, não sei o que, pode Guaraná, eu não dormia, Paulo, batizava, tinha jogadores que gostavam disso, eu estou falando sério, eu não estou exagerando, eu dormia, você não está exagerando não, tinha jogadores que gostavam disso daí, gostavam, eu nunca tomei, aliás, um dia, um come fogo, eu já estava até no fim da minha carreira, chegaram lá, toma, toma, eu falei, tomei, eu não sabia o que eu estava fazendo em campo, eu nunca tinha tomado aqui, lá, juro por Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo em campo, eu falei, pô, mas, esse treco aqui, eu acho que fez tudo errado, então, realmente tinha, eu não tomava café, eu não tomava aquilo lá não, mas tinha gente que gostava, mas hoje, jogador também é energético, o clube hoje, compra, todo jogador, a maioria toma, infiltração, tomava, Paulo, infiltração, tomou infiltração, infiltração, tomou, tomava, não, mas essa infiltração, era uma, era na veia, antes, antes do almoço, do dia que você jogava futebol, mas era uma, você tomava na farmácia, era B12, era um monte de coisa assim, que depois proibiram, a gente tomava, isso daí eu tomava também, mas não tinha nada de, você ficar doidão no campo, não, não, é pra tirar a dor, pra tirar a dor, no sábado, na vespa do jogo, a gente tomava uma vermelhinha, aqui no músculo, que era B12, se eu não me engano, doía, porque eu vou te contar, mas doía, aquilo lá, também era, era coisas assim, tudo coisas boas, pra que você pudesse, é, aí todos os times fizeram, faziam isso daí, no fim, essa, essa injeção que a gente tomava, que eu não lembro o nome, no fim, parece que foi tirado do, do, Paulo, que papo delicioso, né, porque amanhã o comercial, faz essa decisão, Ô Rocha, só tem uma pergunta aqui, que o Frank pediu pra fazer, posso? O Frank é o pai do Tota, atacante do comercial, ele pergunta, Charles, pergunta para o Paulo Bim, quem que ele destaca aí, como um dos melhores jogadores, do atual elenco, do comercial? Daquilo. Bom, eu, eu, eu gosto muito, eu, sinceramente, eu não vi jogar esse time ainda, o porquê, vocês sabem que eu falei aqui, eu não posso falar aqui no, a gente, vocês estão, vocês estão rindo, a verdade é essa daí, amanhã eu vou tirar a prova, se Deus quiser, no pau, pelo amor de Deus, amanhã eu vou tirar a prova, é, eu, eu, eu não vi, mas pelo que eu estou vendo, eu acho que esse, o time do, 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 do comercial, pelo que você ouve aí no rádio, também da WSports, tem um ataque sensacional, o que você destacaria aí? Que sempre que precisou, foi esse menino que você falou, e o centroavante, o Tota e o Wendel, Tota e o Wendel, inclusive o André, ontem, acho que me falou desse nome do Wendel, também falou, esse moleque é bom pai. Paulo, que delícia poder estar aqui com você, muita gente está, está, está gostando, né, o, 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 que já deu o time que você, Johnny, pergunte ao seu Paulo Binho, os quatro maiores clubes, da série C, e qual será o jogo, mais difícil do Botafogo, você está acompanhando a série C? O Botafogo vai pegar Paysandu, vai pegar Remo, vai pegar, já pegou o Botafogo da Paraíba, vai pegar os times encardidos, aí, Mirassol, Brasil de Pelotas, o John Nery. O John, o que eu posso dizer é o seguinte, não tem coisa boa não, aí, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer subir, então, é um campeonato, você pegando a C, a B, a A, é tudo a mesma coisa, é pau para tudo quanto é lado, e o time tem que, cada jogo que vai fazer, tem que fazer o que tem que fazer mesmo, não vai pegar moleza nunca, pode ter certeza disso. O João Francisco Cordeiro, está dizendo que o passo que eu falei aqui, que o Nilton Santos deu para fora da área, para evitar a marcação do pênalti, foi contra a Espanha, em 62, primeira fase 2x1 para o Brasil, que memória, hein, João, parabéns, sensacional, fala Rocha, bom dia, perdi os dois últimos programas, vocês têm imagens, do estado do campo em Santa Cruz, não temos, ainda não temos, você tem aí? Está no Pautas. Está no Pautas? Nós vamos mostrar então, Paulo Binho, como jogador, já perguntamos, já disse, Rosário, eu achei vocês são feras demais, por trazer o Paulo Binho, é bom demais, contar a sua história, Paulo Binho fez parte do maior time da minha vida, Rosan Ferreira, Jorge, Peter, Amauri, Carlos César, não é? Leandro Rabelo, bom dia a toda a equipe W Sports, acho que eu não esqueci de ninguém, não é? Então, você acha o time de 70, eu também acho o time de 70, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Tavares da Silva, Gerson e Pelé, Jairzinho, Rivelino e Tostão, esse era o time, e com o detalhe, Paulo, todos do meio para frente, exceção feito Clodoaldo, jogavam de 10 nos seus times, Rivelino era 10, Gerson era 10, Pelé era 10, Jairzinho era 10, todos eram 10, quarto zagueiro não era, quarto zagueiro, o do, se eu não me engano, do Cruzeiro de Belo Horizonte, Brito, não, Brito, o Brito, eu joguei com ele no Vasco, sempre foi com a central, o Piazza era volante, do time do Cruzeiro, quais os times que jogou, Paulo, quais os times que você jogou, quais os times, que eu joguei, está no GC, está na tela aí, parece que o Vino colocou, quais são os times aí, eu comecei no Oswaldo Cruz, Ferroviária, Comercial, Vasco da Gama, voltei, aí foi, voltei para Comercial, voltei para Ferroviária, assim, fiquei ali, por aí. Paulo, que alegria, muito obrigado por você ter vindo, espero que tenha sido muito bem tratado por todos nós aqui, e o objetivo de tratá-lo bem é porque você volte mais vezes, porque está entre os projetos futuros da W Sports, um papo com ex-jogadores, uma coisa bem gostosa da gente fazer, está planejado para o nosso futuro aqui na empresa, por todas as novidades que virão, e a gente trouxe você aqui para homenagear o torcedor do Comercial, porque você viveu várias decisões e ganhou várias dessas decisões, então a gente está aqui para trazer o Paulo e ele emanar boas energias para o time do Comercial. Vamos nos ver no estádio amanhã, obrigado pela sua gentileza e generosidade de dispensar uma parte do seu tempo precioso para estar conosco aqui e matar a saudade do torcedor comersalino. Obrigado, Paulo. Eu é que tenho que agradecer tudo isso que vocês estão fazendo comigo aqui, porque é bom a gente falar em futebol, principalmente o futebol aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigado e eu estou às ordens, toda vez que você precisar de alguma coisa, estamos aí. Obrigado, Paulo. Vamos para o intervalo e a gente volta, vamos falar tudo sobre Botafogo, provável time do Comercial, a gente volta já já. Não saia daí, futebol e na W Sports, já já.